Esse cara broxou ou não broxou, esse cara desempenhou, qual vai ser a nota dele? Vamos falar o seguinte, antes de explicar. Close em mim, antes de close em mim. Tira o microfone dele, deixa ela falar. Deixa eu falar, deixa ela falar. Bebador, bebador. Peraí, peraí, peraí. Deixa ela falar, fala, Nuga. O cara sai de Santos, ele tá saindo de São Paulo. Ele sai de Santos. Silêncio, por favor, deixa ela falar. Ele vai pra Uberar. Não, era Santos Moema. Não, não. Você tá pingusto, cara. Não, foi, você foi em Uberar. Pô, deixa ela falar. Não, não, não. Bebê, você foi pra lá, aí você chegou. Sabe que hora que a gente foi encontrar? Era umas duas, três horas da manhã. Aí fomos, começamos a agarrar as preliminares do cara. Excelente, essa barbinha, beijo na boca, aquela coisa. Presta atenção, não pode falar beijo na boca, mão naquilo, aquilo na mão. É, maravilhoso. Eu acho que essa cueca era preta. E garra daqui, garra dali, não sei o quê. Eu tava com vontade, não sei o quê. Esse é meu parceiro. Só que chegou numa hora que eu acho que bateu o cansaço. Tanto em mim, quanto nele. E o negócio começou a ficar... Meio... É, mas aí, como eu também estava cansado, falei, não, olha, o cara vai, viajou, não sei o quê, não sei o quê, vamos fazer o seguinte, a gente marca uma outra hora e essa outra hora não existiu. Mas eu não posso dizer, pera, pera lá, pera lá, eu não posso dizer... Eu não posso falar mais nada. Eu não posso dizer que ele falhou, porque as preliminares dele foram maravilhosas. Maravilhoso, maravilhoso preliminar, mas é o seguinte, aqui nós fizemos uma aposta, fizemos um bolão, tá bom, tá bom, tá bom. Fizemos um bolão, ó, fizemos um bolão com a produção toda aqui, Silas, todo mundo aqui, a garotada, cada um botou, cada um botou 30 reais, tá? Eu botei 250, porque eu apostei, eu dobrei a aposta e falei, ó, eu aposto 250, que não comeu, que broxou. E agora nós estamos falando aqui, ó... Mas pera aí, pera aí, o que que é comer? É enfiar o pau, o negócio, porque ele me comeu, com a língua, com o dedo, com a mão. Ué, Silas! Pera lá! Dá meu dinheiro, ó, ganhou a aposta, hein? Vamos lá, qual agora é o contexto de comida? Ó, não tem o microfone dele aqui, ó, que ele vai ver ele não falar. Pera aí. Ele quer reclamar? Pera aí. Pera aí. Me censuraram, meu Deus. Cadê ele? Calmazinho, mas... Não me censuraram, nem sei como é que... Irmão, você é um cara mentira, você falou, você veio contar a historinha aqui pra gente. Não, não contei nada, eu falei, eu falei a real. Real? Foi, ó, eu falei a real que é o seguinte... Foi, ó, foi um pele letra, era só, não teve aquele no buraco, e aquele no outro buraco. É... Mas foi bom. Eu, eu falei a real. Qual a nota dele? Fala a verdade, aqui você sabe pra falar a verdade. A nota do, a nota do Luz França, fala a verdade. A uns três. Três! Três! É nota três! É nota três, Guglu! Eu falei, Silas. Silas, eu falei que ele ia ter menos que cinco. Teve três. Eu falei que não chegava a cinco. Nota três. Luz França. Nota três. Transando com a Nubia Oliver. Pera lá. Você tem que dar uma nota dessa. Primeiro eu tô dando seis pra não sei o que. Pessoas que me comeram. Boa. Ele não chegou no final. Não chegou? Ele me deixou realizada, feliz da vida. Com a pele boa. Eu deixei realizada. Ele deixou, deixou. Mas... Pera aí, pera aí. Pera aí. Foi uma noite gostosa. Pera aí, vai embora, Luz França. Pera aí. Pô, nota três, vai embora, Guglu. Calma. Vai embora, foi desmascarado, porra. Calma. Foi desmascarado, porra. Não. Eu deixei realizado. Vai embora, acabou o programa. Não. Deixei realizado ou não foi? Deixei realizado. Deixou feliz, deixou feliz, sim. É, deixou feliz no show dele. Ela riu, ela riu no show. Não, 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 deixa eu falar. Eu falei isso pra você logo no começo. Pessoas que não foram legais, não sei o que, eu nem lembro. Dele eu lembro até da cueca. Lembro. Chupa, malandona. Ela nem lembra da sua cueca. Ela nem lembra da sua cueca. Eu não usava cueca, porra. Eu não usava cueca de nada, rapaz. Para, pergunta se ela não tomou uma madeirada lá mesmo. Não tomou uma madeirada boa, não. Ela lembrou um tapa que ela nem gosta. Eu lembro, não, lembro. O tapa foi bom, não, não, mas foi bom, foi bom. Não foi bom a minha madeirada, não foi? Aí, Luz França, chupa, Luz França. Calma, malandona, que é o seguinte. Hoje vai tudo ser resolvido. Não, não, vai ser resolvido, para. Pelo amor de Deus. Ó, cê tá namorando. Cê tá namorando. Eu não tô namorando, não, cara. Cê tá solteiro? Cê tá solteiro? Cê tá solteiro? Eita. Hoje nós estamos solteiros. Acabou, bicho. Então, hoje... Hoje vai ser pior ainda, bicho. Não. Tu tá bêbado. Tu tá um pergunso. Meu irmão, agora... Tu tá maluco, rapaz. Hoje, vamos ouvir. Cê tá de cueca preta, porque a cueca é preta. Tô. Ó, saiu aqui o apelido do Luiz França. Hoje a gente vai, amanhã a gente conta pra vocês. Isso, isso. Vamos fazer um negócio aqui, então, agora. Ó, o apelido do Luiz França. Começa. Zero três. Zero três. Puta. Zero três. Gente, não pode ser assim. Zero três? Tem tanta gente querendo pelo menos o zero vírgula. Zero três, meu irmão. Obrigado, Nubia. Muito obrigado. Pô, a gente é amigo. A gente é amigo. Você vê, ficamos bem esse mês. Muito amiga, muito amiga você. Mas eu não falei que você broxou. Só falei que você deixou de comer. Não, você falou que teve um momento que foi ficando flape. Não, 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 não. Foi ficando flape. Mas eu também deixei. Foi ficando flape. É pior do que deixar de comer, cara. Ó, vou falar uma coisa. Uma coisa, cê tá lá esfregando e tentando chupar o negócio. Ó, tá todo mundo me xingando aqui, ó. Me tirou a morronda, pô. Tá todo mundo me xingando aqui. Me tirou a morronda, meu irmão. Mano, tem duas mil pessoas me xingando aqui. Aí, boa. Seu broxa. Seu coisão. Fala pra eles que a gente tá marcando hoje de novo pra tirar esse negócio. Não, eu vou hoje de novo pra tirar amanhã. Vocês cobrem ela, por favor, pessoal. Me pergunta, eu vou voltar aqui. A minha produção. Vou ouvir os comentários. Bota os comentários aí lá. Olha a minha produção toda me zoando. Bota os comentários. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou, a gente vai sair hoje, a gente vai experimentar. Vou até medir. Tá? Pra ver se é bom, se tem ejaculação precoce também. Tá bacalhão falando, um beijo pra vocês. Todo mundo se... Tá todo mundo bem mais aqui. Realmente.